Na bovinocultura de leite, uma fase muito importante e que requer muita atenção do produtor rural é o período de transição pré e pós-parto. O manejo nutricional das vacas com dieta adequada, suplementação e os cuidados com a ambiência são fatores que refletem nas condições reprodutivas e também na produtividade do rebanho leiteiro. Acompanhe a seguir as dicas do extensionista da Emater sobre os cuidados necessários para esse período. Hoje iremos abordar um assunto muito importante na tira leiteira. Talvez uma das principais fases em que as vacas passam é o período de transição. Ele é um manejo fundamental para que todos os pecuaristas de leite façam. E o que é o período de transição? Essa fase, ela compreende 21 dias antes do parto até 21 dias pós-parto. Esses dias são fundamentais na questão de desencadear uma boa produção para que a vaca busque seu pico de produção. Quais os principais manejos, então? O manejo já começa na secagem da vaca. 60 dias antes do parto, seca a vaca e a vaca e a seca vai para o lote 1 das vacas. 21 dias antes do parto, nós vamos fazer o lote 2 das vacas secas, que vai ser chamado lote pré-parto. Essas vacas vão ter atenção especial. Essas vacas vão ter uma nutrição especial. Além de muito conforto de ambiente e além de muito conforto térmico. O que nós proporcionamos essa fase para ela vai refletir muito para o nosso futuro. Há estudos que digam, pesquisas, que cada 1 real investido nessa fase, nós busquemos 10 reais no futuro. Então, se nós trabalharmos muito bem essa fase, com uma nutrição balanceada, uma nutrição, a gente chama uma nutrição aniônica. A dieta tem que ficar uma dieta aniônica. Nós temos que criar uma leve acidose metabólica na vaca. E isso traz com que ela consiga liberar mais cálcio no seu pós-parto. Ela vai ter mais liberação desse importante mineral que vai evitar casos ou ajudar a evitar casos de hipocalcemia. Que é o nosso grande problema do parto. É ali que começam os grandes problemas metabólicos. Que vão criar problemas reprodutivos devido à hipocalcemia na questão de retenção de pacientes, metrites e etc. E também criar problemas produtivos, porque as vacas podem ter problemas de cetose, pouco apetite. Então, a gente tem que ter uma atenção muito especial nessa fase. E logo que nós tivermos um bom pré-parto e essa vaca tiver uma boa condição metabólica de cálcio, nós teremos então o pós-parto. Que é nós trabalhar primeiramente, nós tentar fazer um parto bem tranquilo na vaca. Que ela possa, se ela se limpe bem, com o pré-parto bem feito. E a primeira água dessa vaca, ela vai tomar um drash. Nós vamos fornecer um drash para ela, que é um composto mineral. E além disso, fornecer 50 litros de água para essa vaca. Água morna, 38 graus, com esse composto mineral. Para ela poder encher seu rumen de água. Para tapar o vazio que a terneira deixa. Evitando também alguma questão de torção do mamaso. Então, a gente vai começar o período pós-parto além disso. Depois também a questão de nutrição pós-parto. Que é um período muito importante. Que é um período de adaptação também nessa questão aí. Até os 21 dias. Onde iremos alimentar a vaca aí. De acordo com sua produção, com sua raça e seu peso. Então, é um momento fundamental. Que todos os preseleitos têm que fazer. Nós estamos hoje no momento. Onde o custo de produção é alto. E nós temos que buscar o melhor em cada fase. E eu considero esta fase. Uma das principais fases. Que o produtor tem que estar atento. No período produtivo do seu rebanho.